Com a responsabilidade acrescida de ter sido candidato derrotado de uma forma expressiva à liderança do partido, quero assegurar ao Luís Montenegro que da minha parte, e estou certo da parte de todos aqueles que me apoiaram e a quem quero agradecer de uma forma muito sensibilizada, todas as condições de unidade e de estabilidade que são essenciais para o cumprimento do seu mandato com os resultados eleitorais que todos queremos alcançar. Mas a unidade não pode significar unanimismo, pensamento único, cinismo ou terraplanagem das diferenças programáticas. Este é o PSD, este não é um partido de pensamento único. Eu para isso não estou disponível e estou certo que o Luís também dispensa bem esse tipo de presente envenenado. Por isso, apesar da enorme simpatia do Luís Montenegro, que quero aqui sublinhar, que me desafiou para várias funções nos últimos dias e só estou a revelar isso, porque isto funciona a seu crédito, nunca se revelam convites em público. Mas eu só estou a fazer isto porque isto é a seu crédito, apesar deste gesto de simpatia e de generosidade. Eu entendi que no melhor interesse do partido era preferível não integrar as listas, porque eu gosto de coisas claras e essa integração não daria um bom contributo ao partido e colocaria em dúvida a integridade dos projetos e das ideias. Eu não sou líder de facção e quem me apoiou não será oposição. Transmiti ao Luís Montenegro a minha disponibilidade. Transmiti a minha disponibilidade e empenho para, como militante de base, como todos somos, para, como militante de base, dar o meu contributo nas reflexões, nas discussões, nas atividades do partido a nível nacional, a nível regional, a nível distrital e a nível local. Nós saímos deste Congresso unidos, mas não saímos todos a pensar o mesmo. Este é o PSD.